Eu tenho imagens do combate ao incêndio da Estação Ecológica de Ataí, em Luiz Antônio. Vamos ver o que nós temos de informações. Olha só, gente, as aeronaves fazendo um sobrevoo em cima desse local de queimada, você vê a dificuldade que é para combater esse incêndio. Essas imagens foram feitas hoje à tarde pela Defesa Civil Estatual. São aeronaves atuando no combate ao incêndio, com o uso de um produto retardante em chamas, que nós, inclusive, mostramos ontem. Por isso que você vê esse objeto rosa, esse produto rosa, meio avermelhado, sendo jogado em cima do local de fogo. Porque, além dele tentar, ele tem cinco vezes mais eficiência junto com a água, e isso auxilia muito no combate. Olha aí as aeronaves e, de repente, lançando aí esse produto. Agora, você vê como é que é um trabalho incansável, né? As chamas destruindo tudo e os aviões precisam percorrer esses trechos e, estrategicamente, lançando esse produto. O incêndio já dura quatro dias, gente. É uma preocupação muito grande. Mais de 100 pessoas de usinas próximas, Defesa Civil do Estado, Polícia Militar e Ambiental, Instituto Florestal, estão mobilizadas para combater as chamas. Segundo a Defesa Civil, a área afetada pelo fogo pode chegar a 3 mil hectares, gente. Veja a reportagem. A cena parece repetida. Mais um dia de muito trabalho no combate ao incêndio na Estação Ecológica Jatay, Luiz Antônio. A imagem aérea mostra a fumaça alta e densa na reserva. Segundo a Defesa Civil, a área afetada pelo fogo pode chegar a 3 mil hectares. A reserva está fechada para a visitação e permanece de fora da lista de parques e unidades de conservação estaduais reabertos nesta semana. Nós estamos readequando toda a estrutura de equipes, nós estamos estruturando o combate aéreo, o combate de terra, para que a gente possa, de alguma maneira, priorizar essas áreas, áreas que ainda não foram atingidas, áreas que as chamas ainda não chegaram a essas áreas. Então, as estratégias estão sendo realizadas nesse momento para que a gente possa resguardar essas áreas. A causa do incêndio ainda é um mistério e está sendo investigada pela Polícia Militar Ambiental. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na noite de sexta-feira e desde então mobiliza mais de 100 pessoas de usinas próximas, Defesa Civil do Estado, Polícia Militar Ambiental e Instituto Florestal. Os brigadistas atuam por terra, construindo aceiros, que são aquelas faixas de terra que separam áreas de mata e impedem o avanço do fogo. E pelo ar, com cinco aviões e dois helicópteros, que despejam água e um produto retardante de cor vermelha contra o incêndio. Nós estamos em um período de estiagem intensa, nós não temos previsão de chuva. E os ventos aqui na região do Jataí, eles estão atuando de forma de rajadas, então eles não têm um direcionamento permanente. Ora, eles mudam de direção e isso dificulta muito o combate, porque às vezes a gente está atuando uma frente, a gente está quase conseguindo extinguir o incêndio e o vento vem e muda de direção e esse fogo toma outra proporção, em outra direção, em outra área. Nós temos aí relatos dos brigadistas que estão atuando, do efetivo aqui da Fundação Florestal, que tivemos chamas que atingiram até 400 metros entre a distância do fogo inicial até o fogo que atingiu uma nova área. A estação ecológica Jataí é composta por uma área de cerca de 11 mil hectares e tem um histórico de incêndios de grandes proporções. Em 2020, metade da estação experimental e ecológica foi destruída. O fogo atingiu 3 mil hectares de vegetação nativa, 2 mil hectares de floresta plantada e 26 hectares de áreas de preservação permanente. Foram mais de 10 dias de trabalho. Na época, investigações indicaram que uma árvore caiu em cima da rede de distribuição de energia e as faíscas atingiram o chão propenso ao fogo. A empresa de energia teve responsabilidade indireta no incêndio, já que a área embaixo dos fios não estava limpa e acabou sendo multada em 46 milhões de reais. Em 2021, o estrago foi menor. Cerca de 4 mil hectares da área foram queimados. Na época, a investigação apontou que um homem colocou fogo no lixo em uma área rural de São Carlos e, por conta do tempo seco e dos ventos fortes, as chamas se alastraram. No ano passado, o período de estiagem foi menor, o que ajudou no número de queimadas. Diferente de agora, que ainda permanece sem previsão de chuva, com muito calor e umidade baixa. Por isso, todos permanecem alerta. Apesar de toda a expertise já adquirida, dentre os brigadistas aqui do parque, o pessoal que atua da Fundação Florestal, o grupo de bombeiros, esse incêndio tem uma característica diferente justamente pela incidência dessas rajadas de vento mesmo, dessa dificuldade devido ao lançamento das fagulhas a longa distância e que o fogo não tem uma sequência lógica, ele não caminha de uma maneira lógica. Então, ele acaba surgindo focos em regiões diferentes, distintas, daquelas que o bombeiro está realmente atuando, os brigadistas estão atuando, as usinas. E aí, acabam aparecendo focos distintos em locais distantes, onde precisa, a cada momento, estar mudando a estratégia e estar se adequando ao comportamento do próprio fogo. Então, isso dificulta um pouco nos anos de 2020 e 2021. O próprio incêndio, ele já caminhava de uma maneira lógica, porque tinha uma regularidade do vento, uma regularidade da questão do combate mesmo. O que eu estou pensando, pessoal, é assim, a gente está com um calor intenso na nossa região. O que que se combate o fogo? Água. O que mais a gente está consumindo dentro das nossas residências? Água. É, sabe, é um produto rico, é um bem natural, que daqui a pouco não vai ter mais, gente. Porque, assim, a gente precisa para a nossa sobrevivência e a gente precisa também, infelizmente, para esse tipo de coisa aí. Quantos litros e litros de água não são despejados em incêndios que estão acontecendo de uma forma insana, incansável, inclusive criminosa, sabe? Que vai faltar para o ser humano, gente. A gente não está conseguindo repor o próprio ecossistema, sabe? Não está conseguindo se equilibrar diante disso, não. Não chove na nossa região. E mesmo se chover, a gente sabe. Nós, por exemplo, temos pontos de recarga do Aquífero Guarani aqui no nosso interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, por exemplo. Como é que faz? Chove hoje? Não é que amanhã caia num reservatório, não. Isso leva décadas e décadas, 60, 70 anos, dependendo do solo. Então, vocês entendem que é uma coisa que gerações futuras vão sofrer muito com isso e parece que as pessoas não se tocam, sabe? Ainda há muita gente que coloca fogo de forma criminosa. Isso é perigoso, gente. Nós estamos acabando com a nossa... Sabe, nós estamos acabando com a nossa vida. É isso. E é triste e desesperador a gente ver de novo a Reserva Jatai pegando fogo dessa maneira. E é triste e desesperador a gente ver de novo.